Eu surtei do nada, a gente às vezes surta, sabe, enquanto tem muita coisa para o mundo da vida? A gente surta, a gente vira assim, surta ardinho, assim, surta ardinho, and that's about it, estão a ver? And that's, that's about it. Hoje, o meu nome é Sufai, eu sou embaixadora da União Europeia, sou uma grande gostosa. Se quiser saber mais sobre mim, clica na descrição e hoje eu vou reagir a gestos normais no Brasil que podem dar problema lá fora, entenderam? Antes de a gente ir para o react, eu queria te falar, se tu quiseres apoiar este canal financeiramente, vira membro, porque no final aqui sempre tem, tipo, o nome dos membros do meu canal, um beijo para todos eles, um beijo por apoiar essa gostosa aqui maravilhosa, entenderam? Vamos para o react. Tudo jóia? Bom, você viaja bastante e com certeza você já se deparou em alguma situação de que mesmo um gesto simples como um jóia pode te levar a problemas. Pior que não, eu já viajei em muitos lugares e, não, mas pode ser em outros continentes, não sei, mas eu nunca tive problemas com essas coisas. Eu acho que é importante saber o significado de alguns gestos que são simples para nós. Eu adoro que tu está gravando na casa de banho. Mas, alguns países aí, eles podem ser muito ruins. Por exemplo, tu está bebendo uma cervejinha no bar e tu vai lá aqui, ó, garçom, mais um aqui, ó, opa. Eu já pedi muita cerveja, cara, sem falar nada, só olhando para o garçom, fazendo um gesto de uma garrafa assim, tá ligado? O cara já vem na hora com a cerveja. Eu também, gente, já vem com a cerveja geladinha, né, cara? E a conta que você pede que ele está escrevendo na mão. É, tipo, ô, e tu nem fala, né, mano? Ô, ô, meu rei, ô. O cara já está ligado, já. E quando tu acha um amigo teu no banheiro do bar, tu não pode falar nada, é só no gesto, né? Tipo, faça um brancelhado, né, cara? Ô, ô, ô. Mas vamos falar aí dos gestos que podem te levar a sérios problemas em outros países, começando pelo Jorninha. No Brasil, assim como no Reino Unido, África do Sul e Coreia do Sul, levantar o polegar significa sinal positivo. De que está tudo ok. Sim. E outro lugar que esse sinal é positivo, sabe onde é, né? Onde? No YouTube, por nesse vídeo, que você pode dar o joinha e se inscrever no canal. É verdade. Mas em outros países, como na Alemanha, Áustria e Suíça, esse sinal do joinha pode indicar o numeral 1. Já que nesse lugar... Ué, 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 ué. Gente, eu moro na Alemanha e eu nunca ouvi, eu sempre faço assim e eu nunca ouvi ninguém falar que dá problema fazer joinha. Olha, gato, para o topo esquerdo direito, né? As pessoas começam a contar usando polegar, ou seja, no Brasil a gente conta 1, 2, 3, 4, tipo, já com indicador. Lá é com polegar, cara. E aqui é o que? Aqui é polegal, né? Mas não se preocupe, se você for para a Alemanha, Áustria e Suíça, esse gesto do joinha vai só indicar o numeral mesmo. Não vai ser nada ofensível. No máximo... Não, 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 mentira. Isso também é joinha. Eu faço assim, porra, vem entender o que é que é isso. Mas, verdade, os alemães dos que mais só contaram assim. Acho que sim, né? Vai atrapalhar um pouco a sua comunicação com as pessoas. É, só um pouquinho também. No entanto, em outros países, como no Irã e no Iraque, o joinha é extremamente ofensivo. E ele pode ser equivalente a mostrar o dedo do meio no Brasil, cara. Olha só o quanto que você tá ali em problema. Ainda mais o problema no Iraque, né, mano? Tu não quer arranjar problema no Iraque, não, cara. O último lugar que você quer ter problema é no Iraque, cara. Olhar o relógio. As pessoas que olham pro seu relógio no meio de uma conversa podem ser consideradas extremamente rudes lá no Oriente Médio. Ao olhar o relógio, a pessoa dá a sensação de que está com pressa e quer se afastar. E nessa cultura ali no Oriente Médio... Na Alemanha, sempre que tu chegas num lugar e não tiras o casaco, é muito ofensivo para eles. Porque elas acham a mesma coisa. Tu não tiras no casaco que tu vais querer ajudar o fora dali o mais rápido possível. Por isso que os alemães têm muita mania de chegar a um lugar e tiram o casaco logo. Ou tiram uma roupa que eles têm, sabes? Eu acho isso assim, bizarro. Eu, às vezes, não tive porque eu tô com frio, né? Eu passo frio aqui na Alemanha. Tem umas pessoas que acham ofensivo, mas não muitas. Tem muita gente que entenda. Esse trabalho é mais para pessoas um pouco mais idosas, adultas. A conversa deve seguir o seu fluxo natural. A pessoa pode, tipo, ó, tem que ir embora agora, olhar pro relógio aqui. É ofensivo. O problema do fluxo natural é que tem pessoas que o fluxo natural é conversa infinita, né? É, caraca, tem uma galera que é assim mesmo, cara. Tem uma galera que é assim mesmo, ué. Aí é complicado, pô. Como é que você vai encerrar o assunto com uma pessoa dessa, né? Eu? O que que tu faz? Qual a tua parada quando a pessoa não consegue encerrar a parada, encerrar a conversa? Eu não sei, cara. Até hoje eu não tenho uma técnica boa pra isso. Eu vou só ir embora. Eu vou tchau! Às vezes, tipo, sou eu que falo, mas eu, às vezes, falo, nossa, eu também não quero falar mais. E nada, eu falo tchau. Eu preciso tchau, e é assim que eu vou. Aham. Eu falava, ah, eu tenho que pegar o metrô e tal. Aham. Só que ele falava, não, eu vou contigo no metrô, então. Nossa. E fica essa coisa sinistra, mano. Se inscreva. E não conseguido, mano. Cara, eu também não tenho uma parada pra isso. Mas o que eu faço, às vezes, é tipo, a pessoa tá conversando e eu não consigo entrar na conversa, porque ela só fala e não para pra me escutar o que eu tenho que falar. Eu vou lá e interrompo ela, falo alguma coisa, faço ela rir e depois falo, ó, tem que ir embora, tchau. E já começa a apertar a mão da pessoa e tem que ir embora. Eu taco fora. Exatamente. Ser direto e reto. A gente não consegue, infelizmente, mas... Não, não dá, cara. Paz e amor. Fazer um sinal de paz no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia é de boa, desde que seja do lado certo, não do lado errado. Fazer um sinal de ver com a mão virada para dentro é algo muito ofensivo, pois nessa região esse gesto está ligado a sinais referentes à guerra. Então certifique-se que a sua mão esteja assim, com a sua palma virada para a pessoa e não com a palma virada para você, meu amigo. Porque pode ser muito ofensivo. Porque essa parada aí, se eu não me engano, é porque eles falam meio assim, ó, eles estão mostrando os dois dedos para você, eu tenho dois dedos e posso te matar com arco e flecha. É uma parada assim. Cara, faz sentido, eu tenho dois dedos, né? Tipo assim, se liga que eu tenho dois dedos. É, dois dedos, se liga. Se liga. E realmente as pessoas usam lá. Levantar o dedo mindinho. Se você decidir ir em um restaurante chique, pedir um vinho e na hora de beber, você levanta o dedo mindinho, você pode até achar que isso é um sinal de elegância. Mas em quase todo lugar, isso é considerado falta de etiqueta. Mas pior ainda... Não me interessa. Quando você levanta o dedo mindinho, quando tá bebendo alguma coisa, meu amigo, é equivalente a você fazer o polegar para baixo. Ou seja, falar que aquilo que você tá bebendo é de baixa qualidade. Caraca, mano. Isso é uma ofensa, né? Exatamente. Sinal de... Não vou fazer isso. Ok. Muito, mas muito cuidado com esse gesto de ok. O sinal de ok no Brasil é bem de boa. Mas em lugares como os Estados Unidos, esse gesto é utilizado para indicar o white power, ou seja, poder branco. O quê? Não convidíssimo. Não convidíssimo. Não convidíssimo. É muito utilizado pelo supremacista branco, que é um grupo racista e extremista com fortes influências neonazistas que está principalmente localizado lá nos Estados Unidos. Sim. Porque um ok pode significar, né? Tem que tomar cuidado. Pode ser completamente diferente, né, cara? Não, não. Mas depende do contexto dessas palavras, né? Estados Unidos é um país muito racista, né, cara? Sim, tá caramba, né? E pra piorar também, o gesto do ok lá na França significa zero ou sem valor. Então, se você tiver um restaurante lá na França e for elogiar alguma comida, nunca usa esse gesto, cara. Que você vai, na verdade, tá fazendo comida ao contrário. Varia muito, né, cara? O mundo é tão variado que às vezes o gesto... Vou te matar fazer sem parista. Na volta, né, ele era bom, vira ruim. Exatamente, exatamente. Figa! Em alguns países, como nos Estados Unidos ou no Brasil, a figa é um gesto de proteção. E também pode ser um gesto simbolizando que você torce muito para que algo dê certo. Sério? Eu não crusei, cara. Realmente, eu não crusei esse gesto, cara. No entanto, não é em todos os lugares que a figa é usada como símbolo de proteção. Na Turquia, a figa é interpretada como um gesto sexual e obsceno. Caraca, mano. Mais um. Mais um, hein. Hang Lose. Na Rússia e na Ucrânia, isto aqui quer dizer nada. Quer dizer, toma, cocô. Alguém fala, pode me dar isso e eu mostro um... Toma. Tipo... A gente chama-se Dulha. O que que é? Toma, vai. Vai tomar no cocô. Nos Estados Unidos, se a gente quiser indicar me liga depois, a gente faz o Hang Lose, que é esse objeto aqui do jóia com o dedinho medinho esticado. Só que para ele só significa um telefone. Mas se você estiver no Havaí ou no Brasil, o gesto do Hang Lose pode ser tipo... 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 Tô na área, sei lá. E aí? Já na Alemanha, você pode usar o Hang Lose para pedir uma cervejinha no bar, cara. Sério? Nunca aconteceu isso, gente. Mentira. Fazio Alemanha, hein? Faz sentido, né? Porque parece que você tá segurando a cerveja, né, mano? É. Exatamente, exatamente. E esse aí não é ofensivo. Vou contar para minha amiga, mano. É, o Hang Lose, exatamente. Esse aqui vai ser de banho em qualquer um, né, cara? É universal. Cumprimento no Japão. Lá no Japão, eles não apertam as mãos. O gesto educado para cumprimentar as pessoas de forma correta é se curvando. E quanto mais você se curvar, mais respeito você tem para aquela pessoa. Infelizmente, os japoneses sabem que os estrangeiros não são acostumados a isso e eles apertam as mãos dos estrangeiros. Mas, meu amigo, não se engane. O japonês, ele não curte muito apertar a mão nas pessoas. Eu também não curto muito, não. E hoje em dia, depois da pandemia... Não higiênico. Exatamente. A melhor coisa é você... Com a mão fechada, tá ligado? Só um... Fazer assim... Um tum ou uns cotovelos também é bom. Porque a mão do cara pode estar suada. O cara pode ter feito alguma merda com aquela mão lá. E tu vai pegar a bactéria do cara de graça, tá ligado? E tem uma galera que não sabe apertar a mão, cara. O cara deixa a mão tipo molinha, tá ligado? Aí tu vai apertar a mão do cara... A mão do cara tá molinha, mano. Tu fica... Que merda, cara. Que que é isso, cara? E às vezes tu aperta a mão dele meio desavisado. Tu acha que ele vai ser firme. Aí tu dá uma balançada. A gente balança até o braço do cara pelando. Tá merda. Tá uma merda, cara. Eu odeio apertar a mão, cara. E falando de apertar a mão... O aperto de mão nas ilhas Fiji, lá na Oceninha, pode ser muito longo. O costume é que o aperto dure o tempo da saudação. Não importa o tempo levar. E retirar a mão assim, muito rápido do aperto de mão lá nas ilhas Fiji, pode ser considerado deselegante. Olha aí, o mundo dos seus costumes, hein? Já é um lugar meio ruim pra gente que não gosta de apertar a mão. É. E além disso, na Rússia, é muito importante você checar se você não tá debaixo de uma porta ao apertar a mão de alguém. Isso porque os russos consideram isso um gesto de azar. E você não pode fazer isso em nenhum lugar. Nem restaurante, nem no boteco, nem no lugar lá na Rússia. Cara, isso aí faz sentido. Porque se uma pessoa tá dentro do estabelecimento, aí ela aperta a mão de alguém que tá fora, ela pode puxar a pessoa pra dentro. Pode ser uma emboscada. Caraca, os caras já tão... os russos são sinistros, né, mano? Caraca, os russos já tão pensando assim na frente, né, cara? Cruzar os braços. Cruzar os braços não significa nada na maioria dos países. Porém, se você... Significa desinteresse, né? Você pode ser mal interpretado. O fato de estar com os braços cruzados significa um grande desinteresse. Desrespeito por parte das pessoas finlandesas. Isso é um sinal de arrogância e desafio. E também é feito para você falar aí pras pessoas à sua volta que você está à procura de encrenca. Que você quer briga. Tô com o braço cruzado aqui. Tô com raiva. Eu quero... Meu Deus. Então foi isto o react. Espero que tenhas gostado do vídeo. Muito obrigada a ti ter escutado e visto o vídeo comigo até o final. Se vocês têm gostado o vídeo. Um grande beijo na tua sexta esquerda e direita. Não se esqueça de todo domingo, toda quarta tem vídeo neste canal. Se quiseres virar apoiador, apoia o canal. E se quiseres ver mais vídeos sobre mim, tenho um canal principal chamado Sofine. Faço a minha vida aqui na Europa e coisas assim na minha vida. E segue-me no meu Instagram se tu quiseres ver coisas sobre mim. Por isso, vejo-te no próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!